Presidente da Autoridade do Município Ainaro, Fopose, da estrutura membro do Conselho Consultivo, Ramudu, que é Manaintolo Nuno, Ressin Lima. Presidente da Autoridade do Município Ainaro, Manuela Georgina Bucar, Corte Real, Hatetem, estrutura do Conselho Consultivo, Nebesimo Posse, envolve a Autoridade do Sucuro Nuno, Ressin Ida, Nebe pertence ao Município Ainaro, no veterano, no representante partido político Ia Ainaro. Ainaro, estrutura do Conselho Consultivo, Nebesimo Posse, a proposta de submeter o Presidente da Autoridade, onde responde a Estrada na Nutrição Balabaricira, e atina a reunir a Rua Nuno, Ressin Lima. Ainaro, Fopose, da Autoridade do Município Ainaro, é um Conselho Consultivo Municipal, que descreve o artigo 43. Não baseia o artigo 87, para a proposta, plano, prioridade, município Ainaro, e área social na economia, para o Conselho Consultivo Municipal. Ele for parecer, não pode ser responde, para sugestões, críticas, não recomendações, para o plano de ação anual, mas tem que representar o interesse do município Ainaro. Além de, segundo o secretário, plano no desenvolvimento do município Ainaro, Albertino de Araújo, garante, a estrutura do Conselho Consultivo, Nebesimo Posse, para o futuro de ação anual, para o futuro de ação anual, para o programa de desenvolvimento do município Ainaro. Ainda não é um membro do Conselho Consultivo Municipal, hoje é o presidente da Torreira de Lássica, mas é o presidente do Conselho Consultivo Municipal. Eu sinto, eu contente também, lei assegura o grupo Ainaro e o município, no decreto-lei nº 3, de 2016, o estatuto de Ainaro. Depois, quando eu decolhi, quando o Conselho Consultivo Municipal, apoio o decreto-lei a diploma ministerial nº 51, nem for força vai ser o Conselho Consultivo Municipal, para o ensame, serviço muito que a força é da lei, da unidade, tanto a unidade política, unidade de desenvolvimento institucional, a autoridade municipal, para planos, que a gente vai preparar até uma semana, em LARAM, para 2025, plano serne, e concluir o objetivo do povo unido, plano mais aldeia, roxizuco, e posto, posto mais município, tais... Membro Estrutura Conselho Consultivo, Pedro da Silva, considera que na Arnebe Estrutura Conselho Consultivo Simo, a nessa responsabilidade, a contribuir ideia para o processo de desenvolvimento do município Ainaro. Enquanto Estrutura Conselho Consultivo, lidera o presidente e a autoridade município Ainaro, Manuela Georgina Bucar, Corte Real, possibilidade Batinan Lima. Rússi Ainaro, Napoleão Xavier, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e recanal RTTL, ranejang, botão notificação, fo comentário, na fahe tuta, va media social, Siraceluk.